Nesse mundão é cada um por si, morô? Mas nas favelas e nos morros ainda resiste a união e o sonho de uma vida digna É da favela que sai o bom cantor, é sim, é da favela que sai o jogador, é sim É da favela que sai até modelo, é gente que batalha, dá duro o dia inteiro É da favela que sai o motorista, do nosso morro já saiu muito artista Pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista, e com orgulho falo de coração Ô seu doutor, não me olhe assim não, não quero a tua esmola, mas preste atenção A tua casa, quem lava e quem passa, trabalha até de graça pra defender o pão É minha mãe, também o meu irmão, sinto tristeza, me corta o coração Vê lá no morro a fome dos irmão, que só catar latinha pra defender o pão Eles queriam ter casa com piscina, ter carro bom e viver uma boa vida Mas não é nada disso que acontece meu irmão, aqui a vida é dura, não pode ser vacilão E é só Jesus que é a solução MC Tiozinho, na fita É da favela que sai o bom cantor, é sim, é da favela que sai o jogador, é sim É da favela que sai até modelo, é gente que batalha, dá duro o dia inteiro É da favela que sai o motorista, do nosso morro já saiu muito artista Pedreiro, carpinteiro, operário, manobrista, e com orgulho falo de coração Ô seu doutor, não me olhe assim não, não quero a tua esmola, mas preste atenção Pra tua casa, quem lava e quem passa, trabalha até de graça pra defender o pão É minha mãe, também o meu irmão, sinto tristeza, me corta o coração Vê lá no morro a fome dos irmão, que só catar latinha pra defender o pão Eles queriam ter casa com piscina, ter carro bom e viver uma boa vida Mas não é nada disso que acontece meu irmão, aqui a vida é dura, não pode ser vacilão E é só Jesus que é a solução Não pode vacilar, aqui não pode vacilar Não morro